Muitas vezes achamos que a luta fracassou quando propostas de inibição de direitos são aprovadas no Congresso. No entanto, sabemos que as conquistas já adquiridas são de grande valia e orgulho para as mulheres. Como essa contradição pode ser explicada e até que ponto o Congresso conservador pode prejudicar as pautas já conquistadas e as que ainda precisam de avanço? Realmente no Brasil, nós estamos vivendo atualmente um momento interessante, entre aspas, complicado, com esse avanço de setores conservadores. São setores religiosos fundamentalistas, embora a gente não possa generalizar sobre nenhuma religião. Há pessoas evangélicas de diversas denominações que são progressistas e que discordam dessa campanha que estão fazendo contra, entre aspas, também a ideologia de gênero, que é um termo equivocado. E há setores católicos também progressistas, não são só os evangélicos fundamentalistas, são católicos conservadores também que se uniram para fazer essa campanha contra o que eles chamam de ideologia de gênero. Infelizmente, há muita ignorância acerca da questão de gênero. A gente conquistou alguns direitos, houve alguns avanços, não é? Alguns. Por exemplo, na década de 60, com o charco da mulher casada, a mulher adquiriu finalmente o direito de trabalhar fora sem precisar de autorização do marido. Minha mãe conta que uma amiga dela do Rio de Janeiro, que se envolveu na década de 70, com essas questões de direitos humanos, foi convidada para um evento no exterior e foi tirar o passaporte. Quando ela chegou para tirar o passaporte, lá na Polícia Federal, ela descobriu que ela não podia tirar o passaporte sem autorização do marido, na década de 70. Então, a gente teve avanços, avanços com relação ao reconhecimento de direitos das empregadas domésticas, porque o trabalho doméstico é um trabalho tradicionalmente feminino, que não é reconhecido, não é remunerado, não é? A gente teve avanços na educação principalmente, porque no final da década de 90, as mulheres já eram a maioria das matrículas e das concluintes de todos os cursos, quer dizer, todos os cursos não, em todos os níveis, até no nível superior, mas não em todos os cursos, porque no nível superior a gente tem uma segregação horizontal, mulheres em cursos femininos, homens em cursos masculinos. Mas as mulheres avançaram muito na educação, não é? Eu acho que por causa desses avanços, também na sexualidade, buscando o controle do seu próprio corpo, buscando o seu próprio prazer, embora a gente no Brasil ainda não tenha aprovado o aborto, a não ser em casos como estupro, risco de vida da mãe, mas mesmo assim os setores conservadores querem que uma mulher estuprada tenha um filho, né? Para um filho. Mas eu acho que é por causa desses avanços que a gente teve, que agora a gente está vendo essa reação conservadora. Mas existe muita ignorância e nós somos culpadas disso, nós todos aqui da universidade, porque nós não transversalizamos gênero na formação profissional em todos os cursos, como já se aponta desde a década de 90, antes até na década de 80, em países do norte, né? Ocidental. Então, eu quando fiz doutorado nos Estados Unidos, gênero estava transversalizado na década de 90. Em todas as disciplinas, o professor podia ser homem, não era necessariamente feminista, mas tinha leituras de feministas reconhecidas, leituras importantes, por exemplo, Dona Rá, o reconhecimento situado, né? Então, eram clássicos, tem clássicos na literatura feminista que estavam nos planos de curso de qualquer disciplina que a gente fazia, então estavam transversalizados, né? Vários países, por exemplo, na Espanha, tem lei de igualdade de gênero, no país e na universidade tem plano de igualdade de gênero, tem instituto de estudos da mulher e do gênero, enfim. Eu estive agora recentemente na Guatemala, que é um dos países mais pobres, entre aspas, da América Latina, porque nós também temos essa desigualdade enorme, né? A gente se acha rico, mas a gente não é um país pobre, com muito injustiça social. Lá na Guatemala, eles têm plano de igualdade de gênero na universidade, desde 2008. Então, assim, mesmo países da América Latina têm mais avanços nessa área do que no Brasil. Então, como a gente não ensinou o que são relações de gênero, porque entre as estruturas de desigualdade, as principais são gênero, classe social, nível socioeconômico, raça e apunia, e outras como deficiência, enfim, idade de geração, são as estruturas de desigualdade, que implicam relações de poder. Alguém é declarado superior e alguém é declarado inferior. Isso é o que define relações de poder, né? Alguém tem mais poder, alguém tem menos poder. Então, a gente não transversalizou, a gente não trabalha essa temática, consequentemente, a sociedade mais ampla e ignora o que é gênero. Aí, um conservador desses, né? Vamos imaginar, ele não quer que a palavra gênero e também a diversidade sexual, que incomoda mais ainda, né? Seja mencionada na escola. Aí, se alguém, um menino, que é muito comum, chamar o filho dele de viado, né? O que é que o professor, a professora vai fazer? Terá que intervir para explicar que, primeiro, ninguém chama o colega de nenhum termo, né? Segundo, as pessoas têm o direito à livre orientação sexual e não devem ser ofendidas por isso, certo? São direitos, né? Terceiro, quando se chama um menino de viado, geralmente, há misoginia aí envolvida, porque só se ataca os homens que são afeminados, né? Aqui, João Pessoa, a gente teve um projeto, há alguns anos atrás, numa escola municipal, a escola Celso Furtado, que é uma escola nova e tal. Então, o projeto começou por conta de uma problemática, que foi trazida por uma professora, claro, participada do grupo de pesquisa aqui, que era um professor, que era gay, mas muito fragilizado, ele estava querendo se transferir da escola porque ele era vítima de bullying, a série moral constante dos alunos, ele era o professor da noite. Quando a gente fez a primeira reunião na escola para debater a temática, um professor se levantou e disse, eu sou gay assumido e aqui ninguém mexe comigo, porque ele era brabo, ele era um gay macho, né? Enfim, então, esse não tinha problemas. Então, isso mostra a misoginia, porque os ataques são a feminilidade, no fundo, né? E, claro, os religiosos, eles têm pavor da ideia de que dos casamentos homoafetivos, das uniões de pessoas do mesmo sexo, eles não aceitam isso, né? Mas é uma realidade concreta que está aí, sempre existiu, homossexualidade, sempre existiu transexualidade, isso sempre existiu e a gente tem que reconhecer os direitos humanos de todas as pessoas.